Pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de conhecimentos bancários. Hoje a gente vai estudar um órgão regulador do Sistema Financeiro Nacional, o Conselho Monetário Nacional. Então não esqueçam de deixar aquele like no vídeo para eu entender que vocês estão gostando do conteúdo e a gente vai aqui para a nossa aula. Como é que eu começo essa aula? Eu começo trazendo essa estrutura aqui que a gente já conhece ela da aula de introdução ao Sistema Financeiro Nacional, mas vocês vão entender que ela é importantíssima para a gente conseguir se situar, para a gente entender o que a gente vai estudar nessa aula. Então vamos revisar aqui alguns pontos. Lembrem que eu falei para vocês que o Sistema Financeiro Nacional ele é um conjunto de entidades, instituições que vão promover a chamada intermediação financeira e vão disponibilizar uma série de funções para as pessoas. Eu ainda falei para vocês que o Sistema Financeiro Nacional ele pode ser dividido em diferentes mercados. E esses mercados aqui, eles são regulados tanto pelo governo, que é a chamada heterorregulação, como também pelos próprios agentes operadores, o próprio pessoal lá que está oferecendo serviços. E aí a gente tem a autorregulação. Bom, hoje a gente vai estudar, como eu falei para vocês, o Conselho Monetário Nacional. Ele é responsável por regulamentar, por normatizar esses mercados aqui, que são os mercados de moeda, crédito, capitais e câmbio. Essa aula aqui, eu diria sim que é uma das mais importantes para vocês, porque em prova, o que é muito comum em prova? Talvez não tão agora, nos últimos, nas últimas provas de concurso de bancos, mas de forma recorrente, assim, o mais comum é eles cobrarem as atribuições do Conselho Monetário Nacional e cobrarem as do Banco Central, que são atribuições favorecidas. E ora eles vão dizer que é do Conselho Monetário Nacional e ora eles vão dizer que é do Banco Central. Então essa aula aqui, e depois a aula que a gente estudar, o Banco Central e o Comitê de Política Monetária são aulas, assim, importantíssimas. Não só por conta disso, mas para vocês entenderem todo o conteúdo de política monetária que vem na sequência também, que é bastante importante, tá? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer que vocês devem estar bastante atentos nessa aula aqui, tá? Então vamos continuando. Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é o órgão deliberativo máximo do sistema financeiro nacional. Ele foi criado lá em 1964 através dessa lei aqui, 4.595 de 64. Atualmente, ele compõe a estrutura do Ministério da Fazenda. Por que eu digo atualmente? Porque durante os anos de 2019 até final de 2022, o Ministério da Fazenda, ele foi... Ele é uma pasta do governo, né? E ele foi juntado, ele foi unido com outras pastas do governo e aí se criou o Ministério da Economia. Então, pode ser que dependendo ali quando vocês estiverem vendo o material de vocês que pode aparecer que o Conselho Monetário Nacional ele compõe a estrutura do Ministério da Economia, tá? O que hoje está desatualizado porque o Ministério da Economia já não mais existe e voltou a ser Ministério da Fazenda que era o que acontecia antes de 2019. Então, hoje o CMN, ele compõe a estrutura do Ministério da Fazenda, tá? Sendo apenas subordinado ao Presidente da República. É o órgão responsável por fixar as diretrizes das políticas monetária, creditícia e cambial do país além de formular a política da moeda e do crédito objetivando, e isso daqui é importantíssimo, né? Por que existe uma das principais funções, né? Não só isso, mas por que existe o Conselho Monetário Nacional? Uma das principais funções é a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país, tá? Então, vamos destrinchar isso daqui e deixar mais fácil pra vocês. A gente já sabe que o Conselho Monetário Nacional ele é um órgão do governo, tá? Ele compõe a estrutura do Ministério da Fazenda e ainda, ele é responsável por fixar as diretrizes da política monetária. Renan, o que é uma política? Qual é o conceito de uma política? Eu trago aqui pra vocês. As políticas, elas são medidas adotadas para o governo pra resolver um ou mais problemas da sociedade. Então, a sociedade, por exemplo, tem um determinado problema. Daqui a pouco, as pessoas precisam chegar em uma determinada região e lá não tem estrada. Vai se fazer uma política, então, pra construir esse acesso pra que as pessoas cheguem lá. Isso é uma política. Aqui no contexto do Conselho Monetário Nacional, um dos problemas que são enfrentados pela sociedade é justamente a não estabilidade da moeda que leva à inflação. Eu vou trazer esses conceitos agora, não se assustem, tá? Mas depois a gente vai explicar em detalhes. O que é a inflação, Renan? A inflação, ela é o aumento dos preços de diversas coisas, o aumento generalizado dos preços. É comum a gente observar que se a gente pegar folders, aquelas revistas que a gente tem os preços, dos produtos, se a gente pegar essa revista de produtos, a gente vai olhar que 20 anos atrás a gente tinha uma situação onde o preço de um refrigerante era R$1,95, R$0,90. Hoje a gente vai comprar R$6,00, R$7,00. Olha o aumento que teve. E esse aumento que aconteceu durante esses anos, esses 20 anos, isso é a inflação. Mas não, obviamente, só pro preço do refrigerante, pra todos os produtos. Toda a nossa cesta de produtos, com raras exceções, ela ficou mais cara durante esse tempo. E grande parte desse aumento de preço é justamente pela inflação. Bom, a inflação descontrolada, ela é um problema pra sociedade. Eu, o Conselho Monetário Nacional, como órgão regulador do sistema financeiro nacional, e que objetiva a estabilidade da moeda, ele tem que enfrentar esse problema. Então, ele vai criar políticas pra resolver esse problema da sociedade. Então, já comecem a perceber a importância do Conselho Monetário Nacional. Então, quando eu digo o seguinte, tá? Que ele fixa as diretrizes da política monetária, creditícia e cambial, eu tô dizendo que ele vai, justamente, definir as regras de como é que vai funcionar a política monetária. E eu já falei pra vocês que a política monetária é o controle da quantidade de moeda que a gente tem na economia. Se a gente tem muita moeda na economia, isso faz com que o preço dos produtos, ele suba de maneira mais rápido. Porque as pessoas saem comprando, aumenta a demanda, aumenta o preço dos produtos por conta dessa quantidade de moeda maior. E outra forma de se enxergar isso é que quanto mais de uma coisa a gente tem, mais ela perde o valor. E a inflação é justamente isso, é a perda de valor da nossa moeda. Então, a política monetária é isso, é o controle de moeda do governo. Há diretrizes da política creditícia, tem a ver com os empréstimos, principalmente para as empresas, para as empresas desenvolverem as suas atividades. E isso é importante, obviamente, para todo o país. E também a política cambial, que é aquela relacionada à troca de moedas, moeda nossa do nosso país e moedas estrangeiras. Quando a gente estudar a política cambial, que é um assunto querido agora nas últimas provas de concursos bancários, a gente começa a entender que a política cambial também pode determinar o crescimento econômico do nosso país e a estabilidade da moeda. Porque eu coloquei aqui para vocês que além da estabilidade da moeda, também a gente objetiva, através do Conselho Monetário Nacional também objetiva, o desenvolvimento econômico social do país. O desenvolvimento econômico é o nosso país, ele crescer economicamente, o que tende a traduzir em uma melhor qualidade de vida das pessoas. Será que a vida, hoje em dia, é mais fácil do que era 200 anos atrás? Sim, a gente tem muitas comodidades que o pessoal de 200 anos atrás não tinha. Ou, a gente pode colocar até assim, muitas pessoas de classe de renda mais baixa têm mais comodidades que os reis de 300, 400, 500 anos atrás. Isso se dá através do crescimento econômico. Então, essa ideia de crescimento econômico é importante para a vida, para a qualidade das pessoas. Nem sempre, devido às desigualdades que a gente tem em diversos países, nem sempre se resulta em um aumento generalizado de qualidade de vida das pessoas. Mas, de maneira geral, a qualidade de vida hoje é melhor sim do que ela era há séculos atrás. Então, o Conselho Monetário Nacional é importante por conta disso. Estabilidade de moeda e também crescimento econômico do país. E, para isso, ele vai formular política monetária, creditícia e cambial. Vamos continuando, então. Está aqui. As metas de política monetária serão estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Lembre-se, controle de moeda. Competindo privativamente ao Banco Central do Brasil. Quem que é o Banco Central do Brasil, Renan? É o Bacen. Quem que é o Bacen? A gente viu aqui. Ele está aqui. Falei para vocês que os dois têm uma relação aqui muito próxima. Competindo ao Banco Central do Brasil conduzir a política monetária necessária para o cumprimento das metas estabelecidas. Então, olha só. O Conselho Monetário Nacional vai criar as regras de como é que essa política vai acontecer. E o Banco Central vai executar essa política. Percebam de novo como a relação é próxima. Um está ditando como as coisas vão acontecer e o outro vai fazer o acontecer. Então, por isso, é importante vocês prestarem bastante atenção nessa aula e depois na próxima. O Conselho Monetário Nacional, o que ele é na prática? Ele é, na verdade, como se fosse uma reunião de pessoas que vão definir essas políticas. Conselho Monetário Nacional, a gente tem três letras, né, Renan? Tem. Tem três letras, significa que a gente tem três pessoas. Ele é integrado pelos seguintes membros. O Ministro de Estado da Fazenda, que é o presidente do Conselho. O Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que hoje é uma ministra. E o presidente do Banco Central do Brasil. Então, percebam, são essas três pessoas que compõem o Conselho Monetário Nacional. Sendo que o Ministro da Fazenda, ele é o presidente dos três. Junto ao Conselho Monetário Nacional, também funciona a Comissão Técnica de Moeda e do Crédito, a Comoc. Na verdade, é a mesma. A Comissão Técnica da Moeda e do Crédito, a Comoc, e as comissões consultivas. São órgãos aqui, que estão ali na escultura do Conselho Monetário Nacional, que vão atuar para auxiliar os três membros aqui do Conselho Monetário Nacional a tomarem as medidas, ditarem as regras ali da política econômica. Então, lembre-se disso, que os dois aqui, eles funcionam junto com o Conselho Monetário Nacional. E além disso, a Secretaria Executiva do Conselho Monetário Nacional é exercida pelo Banco Central do Brasil. O que significa isso? Significa que o quadro de pessoal aqui do Banco Central é responsável também por auxiliar o Conselho Monetário Nacional. É a Secretaria Executiva. Pensem. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Quando a gente pensa no TCU, que é o órgão que eu trabalho, a gente tem o TCU, propriamente dito, que são os ministros. E aí, tem a Secretaria do Tribunal de Contas da União, que são todos os auditores que formam ali o quadro de funcionários do TCU. O pessoal aqui que faz as auditorias e tudo mais, até que chega ali nos ministros, que são os que tomam as decisões. Então, é mais ou menos nesse sentido aqui. O Conselho Monetário Nacional em si mesmo são esses três membros aqui, mas eles contam ainda com o auxílio da Comoc e das comissões consultivas para orientar eles. Bom, objetivos do Conselho Monetário Nacional. Essa parte aqui, pessoal, é bastante importante porque cai muito em prova. A gente já viu o Conselho Monetário Nacional ele é formado por esses três membros. Ele é responsável ali principalmente por determinar, por fixar as diretrizes das políticas, monetárias, que a gente disse, mas além disso ele tem outras funções também. E é aqui que as provas gostam de ir. Elas gostam de cobrar essas funções. Então, é importante vocês entenderem. Eu vou tentar explicar para vocês que vai um pouquinho mais além do que apenas estabilidade de moeda e crescimento econômico do país. Lembra que a gente está pensando na estrutura do Sistema Financeiro Nacional e eu falei para vocês que o Conselho Monetário Nacional ele dita as regras para esse pessoal aqui, para esse pessoal aqui, para que eles consigam fazer as suas atividades aqui de uma forma consciente. Lembre do exemplo da intermediação financeira que eu falei que os órgãos vão regular para que isso não se aconteça de forma descontrolada. Então, agora, essas atribuições que a gente vai ver aqui do Conselho Monetário Nacional elas dizem justamente de regras aqui que são para o Sistema Financeiro Nacional. Então, eu vou começar aqui pela primeira e eu vou explicando para vocês. Primeiro, orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras quer públicas quer privadas ou seja, tanto instituições que tenham capital público quanto capital privado tendo em vista propiciar nas diferentes regiões do país condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia nacional. Então, é isso mesmo. O Conselho Monetário Nacional ele vai orientar como as instituições financeiras vão aplicar os seus recursos tentando reduzir essas desigualdades por isso que se fala aqui em desenvolvimento harmônico da economia nacional. A ideia no papel é essa pelo menos daqui a pouco tem a crédito subsidiado para determinada região é uma forma aqui de orientar a aplicação das instituições financeiras. Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros com vistas a maior eficiência do sistema de pagamento de mobilização de recursos ou seja ele tem que propiciar que as instituições financeiras elas disponibilizem instrumentos que sejam eficazes para a população senão a gente perde toda aquela relação de confiança com o sistema financeiro nacional. Imagina se eu vou pagar um boleto e acaba indo por uma conta de uma outra pessoa isso mina a confiança e a gente para de usar o sistema financeiro e é um contraavanço no nosso país. Então por isso que é importante esses instrumentos estarem eficientes zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras é aquela situação que a gente tem da intermediação financeira por exemplo que a gente tem o banco aqui intermediando essas operações ele tem que ter dinheiro em caixa o suficiente para honrar o pagamento dos agentes superavitários se eles forem sacar então o conselho monetário nacional nesse sentido ele zela pela liquidez e solvência das instituições financeiras não pode se endividar muito coordenar as políticas monetária creditícia orçamentária fiscal e da dívida pública seja dívida pública interna ou externa é o que a gente viu aqui aqui atrás que está muito relacionado com essa ideia de formular a política do crédito e também fixar as diretrizes da monetária e creditícia apenas adicionem aqui também que a gente também tem a orçamentária que vai cuidar das autorizações de gastos do governo a fiscal que tem a ver com a arrecadação de tributos e da dívida pública que é o endividamento do governo seja ele com instituições financeiras aqui no nosso país ou então com outros países fixar as diretrizes e normas da política cambial isso é tranquilo disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas limitar sempre que necessário as taxas de juros descontos comissões e qualquer forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros percebam que o conselho monetário nacional ele pode fazer isso limitar a taxa de juros sempre que necessário determinar a porcentagem aqui da porcentagem ainda porque foi lá da lei a porcentagem máxima dos recursos que as instituições financeiras poderão emprestar ao mesmo cliente ou grupo de empresas expedir normas gerais de contabilidade estatísticas a serem observadas pelas instituições financeiras então aqui eu apenas li porque eu acho que dá para entender aqui pela leitura essa é importante explicar outorgar ao Banco Central do Brasil o Bacen o monopólio das operações de câmbio quando ocorrer grave desequilíbrio no balanço de pagamentos ou haver sérias razões para prever a iminência de tal situação de maneira geral os bancos que recebem autorização do Banco Central do Brasil podem fazer operações de câmbio não é só o Banco Central do Brasil que faz operações de câmbio só que olha só em caso de grave desequilíbrio na balança de pagamento que é esse fluxo de entra e sai de moedas estrangeiras aqui do nosso país se acontecer um desequilíbrio nisso o Conselho Monetário Nacional pode dar o monopólio dessas operações ao Banco Central ou seja os bancos que estavam autorizados naquele determinado momento não vão mais poder fazer câmbio apenas o Banco Central regular os depósitos a prazo de instituições financeiras e demais sociedades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil inclusive entre aquelas sujeitas ao mesmo controle acionário ou coligados pessoal assim são várias atribuições aqui não estão todas ainda tem mais qual que é a dica aqui pra conseguir resolver isso aqui na prova se vocês não decoraram todas elas eu tentei explicar algumas que são as que mais aparecem em prova pra vocês entenderem um pouco das atribuições do Conselho Monetário Nacional mas a grande dica aí que anos e anos o pessoal faz é associar as competências do Conselho Monetário Nacional com verbos de normatizar verbos que dêem essa ideia de normatizar regulamentar de mandar sabe não de executar executar a gente já viu quando a gente viu ali a política monetária que quem faz é o Banco Central lembra que se ele é uma secretaria executiva do Conselho Monetário Nacional então quem vai executar via de regra é o Banco Central lá a gente vai ter atribuições que dão essa ideia de executar aqui no Conselho Monetário Nacional a gente vai ter atribuições que dão a ideia de mandar de normatizar de regulamentar e aí vocês podem e eu grifei aqui pra vocês os verbos eles podem se ater apenas aos verbos então por exemplo o verbo de orientar propiciar zelar coordenar fixar disciplinar limitar determinar expedir são verbos que são usados pro Conselho Monetário Nacional com raras exceções e a gente vê as exceções com o Banco Central do Brasil pra não confundir um com o outro então esses verbos aqui são usados pro Conselho Monetário Nacional às vezes a gente nem lembra o que tem aqui do lado mas pelo verbo a gente consegue resolver a questão eu sei que não é a melhor maneira de se resolver mas lá na hora da prova às vezes a gente não consegue ficar relembrando todas as atribuições e esse é um caminho um pouco mais fácil pra resolver bom o Conselho Monetário Nacional a gente viu que ele tem uma série de atribuições ele é composto por três pessoas essas três pessoas elas tem que se reunir pra tomar as decisões as reuniões elas acontecem uma vez por mês de forma ordinária ou seja quando a gente diz que é de forma ordinária é porque está no calendário vai acontecer de qualquer forma para deliberar sobre assuntos como esses assuntos aqui eles tem a ver com as atribuições do Conselho Monetário Nacional então tranquilo orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras propiciar o aperfeiçoamento das instituições dos instrumentos financeiros zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras coordenar as políticas que nem a gente viu então nessas reuniões que são tomadas decisões uma vez por mês é ordinário mas podem acontecer outras reuniões essas são chamadas de extraordinárias e elas acontecem mediante convocação do presidente do Conselho quem que é o presidente do Conselho vamos colocar aqui pra gente já ir lembrando é o ministro da fazenda atualmente bom a gente viu as reuniões a gente viu as competências e agora eu quero destacar um assunto bastante importante pra vocês porque isso aqui cai bastante em prova também as chamadas metas para inflação inflação eu já expliquei pra vocês esse contexto do aumento generalizado dos preços ao longo do tempo eu falei pra vocês que o aumento da inflação muito rápido ele é ruim uma inflação controlada isso eu não falei uma inflação controlada ela é boa porque ela faz com que a economia ela vá crescendo e a economia crescer vocês viram que é bom que eu falei exemplifiquei ali fazendo o contraste de hoje com anos atrás então uma certa inflação ela é boa porque ela permite que a economia ela vá girando tá bom se a gente não quer que a inflação se descontrole faz sentido o governo ele colocar metas para a inflação e é isso que o conselho monetário nacional faz ele coloca algumas metas que anualmente tem que ser respeitadas ou pelo menos a ideia era essa para que a inflação não se descontrole e lembre que quem vai executar a política monetária que vai estar aqui relacionada com a inflação é o Banco Central do Brasil então o Banco Central do Brasil ele tem que seguir essas metas de inflação quando ele estiver executando a política monetária para não deixar a inflação se descontrolar essa é a ideia vamos ler aqui os conceitos então como objetivo de controlar a inflação no país acho que é como objetivo desde 1999 o Brasil adota o regime de metas para a inflação nesse sistema a meta para a inflação ela é anunciada publicamente e funciona como uma âncora para as expectativas dos agentes sobre a inflação futura é importante para as empresas que tem que investir dinheiro até para as pessoas também elas querem ter uma noção de como é que vai ficar a inflação nos próximos anos então essa meta é como se fosse exatamente isso uma âncora para as expectativas se a gente sabe que a inflação ela vai crescer uma média de 5% nos próximos anos a gente pode se preparar financeiramente para isso essa é a ideia então é importante porque ela dá uma previsibilidade para os agentes econômicos no Brasil a meta destaque em isso a meta para a inflação é definida pelo conselho monetário nacional de novo importantíssimo a meta para a inflação é definida pelo conselho monetário nacional e cabe ao banco central adotar as medidas necessárias para alcançar essa meta então quem determina a meta é o conselho monetário nacional vamos lá no desenho atual do sistema o conselho monetário nacional define em junho a meta para a inflação de 3 anos calendário a frente por exemplo em junho de 2018 o conselho monetário nacional definiu a meta da inflação para 2021 esse horizonte mais longo reduz as incertezas e melhora a capacidade de planejamento das famílias empresas e governo então olha só para vocês entenderem como é que funciona isso daqui eu falei para vocês que a inflação é o aumento generalizado dos preços e isso pode ser medido percentualmente então por exemplo se algo custa hoje 100 reais e daqui um ano esse mesmo algo está custando 105 reais a gente teve um aumento aqui de 5% em um ano a gente pode dizer que a inflação desse produto aqui ela aumentou 5% bom a gente quer estabelecer níveis percentuais para que a inflação ela não saia muito do controle nesse exemplo aqui que eu coloquei para vocês o conselho monetário nacional determinou como meta 3% de inflação ou seja em média o aumento generalizado dos preços ele não poderia exceder a 3% generalizado não é um item individual pode ser que esse daqui ele aumentou 5% mas pode ser pode ter um outro produto que nem aumentou e aí na média ele vai ficar dentro da meta então é o aumento generalizado é uma cesta de produtos que compõem esse índice e essa cesta ela é calculada pelo IBGE porque a gente utiliza o IPCA vou colocar aqui a gente utiliza para isso o IPCA que é calculado pelo IBGE e tem lá uma cesta de produtos que vai dizer como é que está o preço desses produtos hoje a gente vai poder comparar ao longo do tempo então para a meta de inflação qual índice de inflação que o governo utiliza para determinar a meta de inflação está aqui já coloquei para vocês usa o IPCA bom nesse exemplo aqui vocês estão vendo que a gente tem dois intervalos tem os 3% e ainda tem 4.5 e 1.5 porque sabendo que às vezes atingir os 3% não é fácil de acontecer o Conselho Monetário Nacional vai lá e define um intervalo que se o Banco Central acertar esse intervalo aqui seja para mais ou seja para menos ele ainda vai estar dentro da meta dentro do tolerável nesse exemplo aqui eu coloquei um intervalo de 1.5% tanto para mais quanto para menos então se a inflação em determinado ano aqui em determinado ano não porque a gente está falando de 2021 se em 2021 a inflação deu 3,75% passou do centro da meta que é 3% mas ficou dentro do limite superior do teto então está na meta atingiu a meta agora se a inflação tiver dado 4,8% aí não tem jeito está fora aqui do intervalo e para baixo também tem esse intervalo porque como eu falei para vocês certa inflação é bom para a economia do país porque faz o crescimento econômico agora se a gente tem uma inflação muito baixa pode ser ruim da mesma forma que uma inflação muito grande porque o país ele vai estar ocioso ele não vai estar produzindo na capacidade não vai estar crescendo economicamente na capacidade potencial que ele tem isso é ruim porque atrasa a vida das pessoas enquanto o nosso país não cresce economicamente a gente vai ter mais pessoas nascendo e a renda do nosso país ela vai ser menor para cada pessoa então a inflação muito baixa também é ruim por isso que tem esse limite inferior aqui por que eu reforço isso porque daqui a pouco numa questão ele pode dizer que foi uma coisa muito boa a gente ter tido uma deflação mesmo tendo ficando fora aqui do intervalo da meta não se não se está fora da meta a gente tem uma deflação não necessariamente foi uma coisa boa claro tudo depende das condições macroeconômicas do país mas apenas para vocês contextualizarem e entenderem isso daqui melhor por que é importante essa meta de inflação e eu apenas reforço nesse momento que quem determina a meta de inflação é o conselho monetário nacional por que eu estou batendo bastante nesse ponto porque depois a gente vai ver que fica difícil aliás fica fácil confundir com o Banco Central do Brasil com o Comitê de Política Monetária nesse primeiro momento lembrem disso que depois eu vou voltar nisso nas próximas aulas bom as matérias aprovadas do Conselho Monetário Nacional elas são regulamentadas por meio de resoluções do Conselho Monetário Nacional divulgadas no Diário Oficial da União e no busca de normas do Conselho do Banco Central então por exemplo aqui a gente teve uma decisão do Conselho Monetário Nacional ela é chamada de resolução Conselho Monetário Nacional e quem publica é o Banco Central do Brasil é ele que dá o conhecimento torna público as decisões do Conselho Monetário Nacional até porque o Banco Central do Brasil ele é a exerce a função de secretaria do Conselho Monetário Nacional bom e aqui a gente tem um resumo então tá do Conselho Monetário Nacional qual que é a área dele são aqueles quatro mercados moeda, crédito, capitais e câmbio qual que é o nível ele é um órgão normativo órgão deliberativo máximo do Sistema Financiário Nacional membros então aqui ministro da fazenda ministro do planejamento e orçamento e o presidente do Banco Central estrutura compõe a estrutura do Ministério da Fazenda e as matérias elas se dão através de resoluções do Conselho Monetário Nacional lembrando aí que tudo que eu falei nessa aula também tá na apostila dessa mesma forma aí pra vocês conseguirem compreender de uma maneira aí que fique mais no dia a dia das pessoas que não estão tão acostumadas aqui com as políticas econômicas e com a atuação do Conselho Monetário Nacional bom pessoal agora a gente termina a parte teórica e a gente volta aí na sequência resolvendo as questões um abraço e até mais